Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui continua essa seriezinha, mais um episódio do nosso querido White Diamond U Episódio número 83, né? Nosso querido Hora Cartoon, o Juliano, né? O brabo, talvez aí não com visão do futuro, não do presente Vamos ver, pessoal da White U, e tô com planos aí não pra começar a fazer a fractura e eu no canal aqui também Então se você tá chegando no canal agora, vale a pena dar uma olhadinha, além da White a gente fez a magenta também, tá? Completando a seriezinha, tudo o que eu deixo é ligado aqui em cima E antes de ficar lá, deixa eu só agradecer a vocês aqui, os membros do canal Muita hora pra esse apoio incrível Vocês estão muito férios se vocês no canal não estariam de pé, então muito obrigado E também, claro, dar um salve aqui pro Vitão, pro Matheus, pro Acano, pro Bruninho, pro Carlos, pro Adarrec, pro João, pro Gatuno, um gatinho inteirado Yuri, Gordin, Sunny, Lucas, Marcos, Kawan, Alan, o Rini e o Victor Muita hora pra esse apoio, muito obrigado pros seus clientes aqui do canal Também um salve especial pro Gabriel e pro André, nossas estrelas, que brilharam lá no topo do céu Naquele apoio ainda E um salve mais especial pra Luísa e pro Henrique, que são nossas galáxias, né? Englobando todo mundo E galera, a gente aproveitar e convidar vocês no seu nome no canal Lembrando que é membro de ver todo o conteúdo que ela é antecipado Vê esse vídeo antecipado e vai ver também a fractura é antecipada Além daquela de Miraculous, que tá bem da hora de chegar no canal E, sem muito mais de longas, bora lá Bissemanal É... 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 Se elas soubessem o que aconteceu aí, né? Se ela... Bem que o Steve contou, né? Mas foi barra pesada Ai, caralho, é verdade, né? A gente sabe que a Érola pegou a linha direta Tinha esquecido É bom esse resumo que a gente lembra Ele não estava olhando É quase um corvo de tanto mal presságio que ela prevê E comenta Terminando o episódio Muito grave Ai... Nas melhores teorias dos comentários de vocês Nessas últimas semanas Só tivemos olhos para... Cara, agora que eu tô assistindo Miraculous aqui no canal É... A gente tá chegando ao final da segunda temporada Pra quem é membro E... É... Publicamente também A gente já tá na metade da segunda temporada E, cara, eu agora já sei Essa fotinho aqui Que é tirada lá no momento Essa rapaziada daqui O Nino A... É... O momento da foto eu não lembro Mas aqui, ó É o Nino A Ayla A Sabrina A Marinette Olha, eu tô lembrando o nome do mundo A Cleo A... O Adrian Ai, aqui, já sabe quem que é também Eita Eita Ainda na... Oh! Soco inglês eu gosto Vidro Um arma que Teorizávamos há séculos Que podia ser a da Safira Tem funcionalidade quase igual A luva da Rubi E não é nada perigosa para ela É pra quem ela acertar com aquilo ali E na vibe praia e mar De onde ela surgiu Imaginar uma pazinha e balde Como sua arma Olha, esse é bem... Bem fofinho, né? Eu gostava se fosse Vidro para atirar A areia Uma arma brinquedo Como das fusões do Steven original Tem a ver com a sua pedra É segura E ainda com a sua personalidade Voltar Eu gostei bastante Mas o controle parcial Que Steven ainda tem Sobre Pérola Branca Apenas parte dele foi retirada Durante o season finale Da segunda temporada Algo que poderia ser culpa Da Diamante Branco Ela que controlou essa Jen A princípio E também é ela Quem está tendo que lidar Com a drusa Na mente deles Que o filhinho dela Controlou inteira Então poderíamos concluir que Se Pérola Branca Ainda se mantém controlada Mesmo Steven não querendo isso É porque Branco Pode querer Que permaneça assim Mencionaram a metalinguagem Do episódio anterior Sobre o emocional De Steven e Pérola Se passar na Lua Já que é o corpo celeste Quase sempre relacionado A parte emocional das pessoas Alterações de humor Alô Verdade Aquela viagem à Lua Teve mais terapia do que Exploração lunar ou espacial Pelo nome do próximo capítulo Se tratar de pontos Já começou com anônimo Postos Apostaram na aparição da Garnet E acertaram Como deu pra ver Na thumbnail E dois queridos Pontuaram algo Muito importante Steven não conheceu Os pais de Acone Até hoje Ah é verdade Os senhores Machado Uma coisa Vermelho né Interessante Cara A resposta é simples Garnet cara Cara tudo bem Que a Garnet Ela também Ela não é Ela é a mais equilibrada A Metis seria péssima Porque ela ia comer lixo Na frente da rapaziada A Pérola Também é meio responsável Mas também É que é difícil Entender os humanos Na real Talvez o coração Morre da Rose Pareça muito com o humano Mandar todas elas Se funderem Apresentar um monstro De 15 metros de altura Certamente não está Nos planos Desse Steven aqui Sem mais delongas Vamos para a parte 1 Do capítulo Antípoda Ou Antípoda Que significa Os dois pontos Estimamente opostos De um lugar Steven Se você não quer Perguntar a ela Tudo bem Eu pergunto Então Essa é para a Connie O que você não está Contando para ele Isso está ficando Ridículo Ele está sentado Como um bocão Ali faz horas Olhando para o celular dele Você tem que fazer Alguma coisa Pruna Fala alguma Destincula alguma coisa Para botar juízo Na cabeça dele Antes que as aranhas Se acomodem nele Eu estou bem Cidi Eu só estou Pensando Se eu mandar Uma mensagem Para a Connie Ela precisa ser Perfeita Ela não pode Se sentir pressionada A responder Mas também Precisa ser o suficiente De informação Para ela saber Que eu me importo Bem Eu ia A princípio Mas então Eu falei com a Pérola E ela Ela disse Que eu devia Falar com a Connie Já que nós não temos Muito tempo Sobrando Como a Garnet Disse Se tu está preocupado De falar a coisa errada Por que você não Perguntar Garnet O que disse Não é Exato Cara tudo bem É uma conversa difícil Mas cara Essa do campeonato Eu estou achando Também o Steve Muito devagar Porque ele tem Ele não é Uma pessoa A Connie Não é mais desconhecida Para ele Ele tem um nível De amizade De intimidade Num grau Ele está preocupado Ele quer saber Ele pode ligar E falar Vamos embora Vamos Vamos embora Isso que você consegue Para cima Compartilhar Conosco E a ametista Ametista Pontuou Que eu posso Soar um pouco Controlador É muita opinião Tá ligado Algumas vezes A Garnet Acaba soando Muito negativa Não dando Nenhuma resposta Concreta E também disse Que a ametista Deve estar Muito reativa E que eu deveria Falar com meus Amigos Sobre as coisas Que estão Me incomodando Hum Tá parecendo Que você está Ouvindo o conselho De todo mundo Hein Tá parecendo Que talvez Você tenha razão E Pérola também Pode estar certa Me desculpa Garnet Eu não queria Criticar a maneira Como você fala Eu só Eu assumi Que você sabia Mais sobre o que A Cone Precisa do que eu Mas Mas eu não sei Garnet Eu poderia Eu poderia perguntar O que foi Que você viu No futuro da Cone Que te preocupou Tanto assim Visão do futuro Não é algo simples Steven Quando eu vejo O interior Não é uma sequência Única de eventos Bem ordenados Fáceis de entender É como se eu estivesse Olhando para um labirinto Mas eu não sou capaz De vê-lo por inteiro De uma só vez Ao invés disso Eu vejo uma pequena sessão E posso dizer Qual direção Algo talvez Acabe levando Mas eu não sei Com certeza Qual será Olha ele é bem complexo Eu lembro Quando a gente estava Assistindo o Steven Classic Inclusive tem act Aqui no canal A gente debatia muito Sobre como Às vezes a visão Da Garnet Era super útil E às vezes Era super inútil Tipo assim Às vezes a visão Podia fazer alguma coisa Na série E parece que era Que esquecida de canto E aí de repente Vinha e salvava Algum negócio Sabe Então é Mas é complexo Dosar isso Até no desenho Para não ser Super roubado Não até que alguém Ande pelos caminhos Do labirinto Certo Isso eu entendi Mas pareceu Que você viu Algumas possibilidades Sim Eu vi várias E isso Me sobrecarregou A verdade é Existem dezenas De múltiplos caminhos Abertos para Cone seguir agora Muito mais caminhos Do que eu já vi Para qualquer outro Humano antes Talvez seja Por ela estar muito Entralançada com nós Jens Mas talvez Isso seja Porque eu Até aquele momento Jamais tinha me importado Em olhar Tão profundamente No futuro De um humano Eu lutei Por esse planeta Por séculos E vivo aqui Ainda mais tempo Mas antes De conhecer a Cone Eu nunca cheguei A entender os humanos Nunca me importei Eu nunca soube Quanto potencial Suas vidas Nunca quis Nunca se importou Ela mesmo fala Nunca quis entender Os humanos Todas suas vidas tinham Quanto sua habilidade De mudar e crescer Os torna capaz De mergulhar É um humano adaptativo De um humano agentes Que eu mal posso imaginar Steven Está gravando? Sendo bem sincera Eu fiquei com medo Eu vi tanta coisa E sei que tudo que eu fiz E tudo que nós fizemos Devem ter afetado Eu disse que deveríamos Lhe dar espaço e tempo Para que ela fosse Pelo seu próprio caminho Porque uma parte de mim Tinha medo Que fôssemos com ela E estragássemos tudo Acho que eu consigo Entender isso também Contudo Só porque nós estamos Tentando ser cuidadosos Quanto ao futuro dela Não significa Que iremos nos conectar Com ela no presente O que você está pensando Em falar para ela? Eu queria falar Que não importa Pelo que ela esteja passando Ela pode me contar Então fala isso, pois eu Mas ela não parece querer E mesmo assim Eu nunca descobrir O porquê Ela talvez pare De treinar com a gente Eu posso viver com isso Ela não tem que ser Uma custodinha Para ser minha amiga Eu só Fala isso para ela, paizão Que eu vou estar aqui Por ela Não importa o que Isso parece uma ótima coisa Se dizer Ai, tudo bem Agora eu só tenho Que digitar e Hã? Ué? Steven! Cone? Eu recebi a sua mensagem Mensagem? Mas Eu não mandei nada Me desculpa Eu não quis Te preocupar Tanto assim Não tenho nada De errado com você Eu Eu deveria ter te contado Mais cedo Meus pais querem Que eu me mude Para longe É Bingo, né? Esse também era Mais fácil de imaginar, né? Para a surpresa De zero pessoas Mas que mensagem? Será que mandou Inconscientemente Ou alguém pelo chão De mandou? A teoria que 75% De nós tinha Estava correta Cone vai ser Não, para a surpresa Vamos ser sinceros Para a surpresa De zero pessoas Agora a questão é Para onde ela vai? Se mudar já era quase Um Red Cannon Para a gente, né? Ela provavelmente Vai falar isso Na próxima parte E talvez Isso aumenta ainda mais A chance de novo Cone e o Não Corno Conhecer os pais De a Cone Pessoalmente Para talvez Pedir para Mudarem de ideia Cone sempre manteve Segredo das suas atividades Estudiantes na AU E seus pais Nem conhecem o Steven Claramente foi isso Que Garnet viu E temeu No possível futuro Cone vai se mudar E a amizade dela Com o Steven Pode não sustentar A distância Porém Algo realmente Insustentável É que ela continue Como a Custardinha Que ela tanto queria ser Desde a temporada passada Mas o destino Trocou o rumo Da vida dela Se Garnet ouviu Absolutamente Tudo que Estevão Falou sobre ela E o que a Pérola Quis dizer Sobre ela ser Um auguro De más notícias Não sabemos Ela pode ter ficado De butuca Lá ouvindo tudo Ela é bituqueira A sua bendita visão Do futuro Que aliás Eu adorei As analogias Que The Chekhov Usou Para explicar melhor Como a visão Do futuro da Garnet Funciona Uma forma bem Diferente da Que a Safira Tem Agora algo bem Profundo Que ela disse É sobre Cone ser a primeira Humana Que Garnet Realmente se importou Se interessou Em choque Como o futuro Dos seres humanos Podem rumar Para caminhos Tão diferentes Bem mais diferentes Que as Gens Que devem ser Bem mais fáceis De prever Que nós Humanos Maluquinhos É porque as Gens A Gens já nasce Com um propósito E meio que vai levando A vida assim O ser humano Ele pode ir para vários Caminhos Agora Uma ótima pergunta Quais mensagens São essas Que a Cone disse Que recebeu Do Steven A gente viu Um menino Claramente Horas encarando O celular Pensando no que Ele ia mandar Porque ainda não tinha Mandado nada Será que a Ciglés Pegou o celular Do papai E mandou uma mensagem Sem ele saber Então pensei isso Ciglés Ou alguma coisa Inconsciente Exato Ó Ó Pensava Interessante Eu gosto de que ele está Zangada Ela está chorosa Olagriminha Eu também achei muito hilário Garnet dizer que lutou Milênios pela terra E nunca prestou atenção No futuro de nenhum humano Vai que fazendo isso Ela visse que as Cursaldinhas salvaram a terra Só para os humanos Destruírem tudo Depois Ah é né Ainda bem que a Rose Canônica não está mais viva Para ver O que os manés Que ela confiou Inclusive Inclusive Apareceu aqui até Cadê Ué Aqui ó É mas não carregou Murder Drones Tem sempre um maninho Inclusive um salve Para ele Que comenta Para assistir Murder 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 Drones Parece interessante Eu vi Tem até dublado Hum Saboroso Saboroso Vocês gostam da ideia Eu estou fazendo É que assim Eu estou organizando Muita coisa ainda A gente está com Um espaço daqui vago Agora para a 7 Para quem não sabe Todo dia Isso é Miraculous Meio dia aqui no canal E a gente também Tinha um segundo vídeo Que era de magenta A 7 A gente está Alguns dias Que está com livre Eu estou tentando Trazer a Fractura E a U Estou com bastante vontade Estou com muita saudade De conta do Steven E a galera gosta Muito de conhecer o canal Por causa do Steven Então o Steven foi o primeiro Grande desenho aqui do canal Então eu estou pensando Ou bem claro Qual emoção domina O cérebro do Steven branco Claramente é a ansiedade Porque as coisas Que ele passou na empresa Eu não assisti divertidamente Recomendo Passa agora Não fazem ele sentir De outro jeito Você ficar horas Encarando para o celular Só pensando em enviar Uma simples mensagem Para alguém Assim É atestado De uma pessoa Que precisa tomar Uma fluoxetina Para conseguir viver De boas E por esse vídeo É isso galera Espero que tenham gostado Do comentário E sobre essa saudade aqui Rose e Besmuto A cor não teve A galera mandou No Discord Inclusive tem um Discord Aqui Inclusive para o membro Que também se torna Membrão De ajudar o canal E tem muito benefício Você pode dar uma lida Aqui embaixo Mas tem tudo Conto antecipado Tobre de Miraculous Gravity Falls Casa Coruja E por aí vai Mas é isso rapaz Eu não vou demorar Muito mais também Agradeço a todos por esse apoio Queixa aquele likezão E valeu Valeu Vira mesmo E valeu E valeu